Esse ano tivemos uma onda de vídeos no Facebook e no YouTube, vídeos 360. São aqueles vídeos que você pega o mouse, pega o celular e movimenta ao longo do vídeo para ver o que está acontecendo. E aqui na OCS a gente não tinha dúvida, a gente ia ver empresas mostrando como que faz isso. Só que o grande problema é que normalmente são várias câmeras caras e que gravam cada filme separado. Depois você tem pegado o computador e juntado todos os filmes. Mas esse ano, essa empresa aqui, que é francesa, chamada GearOptics, lançou uma câmera que tem três lentes fisheye em cada lado e permite que você ponha a câmera no capacete, no tripé, no pau de selfie, o que você quiser, e filme o seu próprio vídeo 360. O bom dela é que ela faz a costura de imagem dentro da própria câmera. Então você vai ter o arquivo final já em 360, pronto para por no YouTube, pronto para por no Facebook, pronto para onde você quiser. Essa câmera custa 400 dólares, já está no mercado, está disponível aqui, você pode comprar. E ela é muito legal porque ela é pequenininha, discreta. Aqui a gente está vendo a câmera em ação. A gente pode ver que ela é uma câmera bem pequena, né? Tem três lentes, uma, duas, três, três microfones, um em baixo de cada lente. E ela faz a costura do vídeo, como eu falei, dentro dela. Então você está vendo aqui no monitor do computador, já o vídeo 360. Ela é legal porque ela faz o streaming direto da câmera para a internet. Ela tem o Wi-Fi embutida. Então se você tem um site, um blog, um canal no YouTube, você pode configurar lá para fazer o streaming ao vivo. Então você está em uma reunião, em um evento, em um jantar de família, que seja, você consegue fazer. Ela também funciona como webcam, então você conecta a computadora, ela, você pode usar a câmera dela para fazer videoconferências em softwares que permitem que você ponha a câmera 360. Não são todos softwares, alguns permitem, mas já é um começo.